Música Pô, meu, será que as pessoas têm preguiça de colocar o lixo? Será que elas vão ficar lixadas? Pô, meu, não tá certo. Ó! Pô, elas são sem noção mesmo. Gente, não desperdicem o papel, pois nós temos que reciclar, pois o papel demora de duas a quatro semanas para se decompor. O cigarro demora de um a dois anos para se decompor. E além disso, ele faz muito mal à saúde, prejudica. A garrafa se decompor em quatrocentos e cinquenta anos, quase a idade de Pedro Álvares Cabral. Que desperdício. Em mil novecentos, já existiam mais de cento e cinquenta empresas chocando lixo no Tietê. Como resultado, em mil novecentos e setenta, o índice de oxigênio na água é zero. Se naquela época as pessoas se conscientizassem e tivessem reciclado todo aquele lixo, hoje ele não estaria assim. A garrafa se decompor em quatrocentos e cinquenta empresas chocando lixo no Tietê. Isso que você acabou de assistindo é um crime contra a natureza, pois cuidado. Um dia ela poderá ir contra você. Ah, me ajudem a reciclar. Ah, me ajudem a tomar aqui, tomar minha cervejinha e tomar um postão. E vou assistir o meu jogo, que eu não paro do dia de rotina, é fácil. Eu acho que estou saindo em seguida. Eu não sei não. Mas eu vou assistir o meu jogo, que eu tenho mais. Então, um dia eu faço pra assistir. Então, eu vou me encerrar. Mas tem isso pra jogar, joga no show mesmo. Porque eu vou assistir. Eu acho que agora está na próxima. Olha, pessoal, meu momento. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL